Caminhar Eles sabem que a mamãe sabe o caminho E seguem-lhe os passos sem fugir E tu? Como é que andas pela rua? Quando andas na rua ou em caminhos Deves fazê-lo com cuidado Porque pode ser perigoso se não tiveres atenção Nós também devemos andar na rua ao lado dos nossos pais E sem correr Caminhar com os adultos também pode ser muito divertido Caminhar com a natureza e vai sentir-te melhor